Há uma crise na ONT-CCS que tem a secretária-geral da Central Sindical de Candeias Asaversas com os sindicatos da Confederação. Hoje a plataforma Unir para Resgatar a ONT-CCS denunciou o que chama de farsa, fraude e tentativa de golpe da secretária-geral da Central Sindical. Um dos motivos da discórdia é a violação dos estatutos para a convocação do próximo Congresso e o afastamento de sindicatos e sindicalistas com a justificação do não pagamento de cotas. Os sindicatos que estão contra as atitudes de Joaquim de Almeida dizem que a líder da Central Sindical não tem perfil para continuar à frente da ONT-CCS. Steve se escape ao lado do vice-secretário-geral da ONT-CCS. Estão de fora do Congresso da maior e mais antiga Central Sindical do país. Representam a maior parte dos associados e estão de costas voltadas com a secretária-geral, por sinal, a única candidata ao cargo que será eleito no Congresso do próximo dia 9 de março. O evento já considerado um autêntico golpe, se não mesmo uma fraude. A luz do artigo 23 do estatuto da ONT-CCS, o Congresso é um Congresso de delegados eleitos, de membros natos do Conselho Nacional e de membros do Conselho de Disciplina e de Fiscalizadores de Contas. No entanto, o SISCAP e o Steve, nesse caso, que são membros do Conselho Nacional, que têm membros do Conselho Nacional, estão fora deste Congresso e são, como já disse, os maiores sindicatos dessa família. Na ordem do dia deste Congresso estão apenas a análise da evolução sociopolítico-sindical e laboral do país e a eleição dos órgãos da ONT-CCS. Só por esta insólita agenda, vê-se que o que a secretária-geral pretende é simplesmente realizar a sua reeleição. A plataforma vai empenar os resultados do Congresso, que deverá eleger Joaquina Almeida para um segundo mandato. A secretária-geral, que viu seus dois vice-secretários de missionários logo no primeiro ano do mandato, alegam ter saído da equipa por considerar que Joaquina Almeida não ter perfil para o cargo sindical que dirige. Depois do Congresso, que esperam venha ter quórum, a plataforma ficará à espera da sentença da justiça, temendo pela sua morosidade. Infelizmente, ela conhece bem as fragilidades da justiça e ela cavalga nisso. A maior parte dos conselheiros já não está com ela, porque uma boa parte não se revê na forma de gestão da senhora. Ela resolveu administrativamente, mas ilegalmente, porque é contra o estatuto, aumentar as cotas desses sindicatos. Por exemplo, a cota do CETIF foi aumentada em cerca de 212%. Ela resolveu que o CETIF deve passar a pagar 150 mil escudos mensais. Imagina. A plataforma diz que o facto de Joaquina Almeida ser mulher nada tem a ver com a crise que ela própria criou, até porque, diz Eliseu Tavares, o número de mulheres na central sindical é considerável e a capacidade de gestão para a União é o que mais a ONTCCS precisa neste momento para defender os trabalhadores cabo-verdianos e não de protagonismo exacerbado.